Excluir um contato é bem simples, porém devo avisar que se você apenas excluir, esse contato mesmo não estando em sua lista, poderá te enviar mensagens, portanto, irei mostrar como bloquear o contato para que ele não possa enviar mais mensagens. Primeiro encontre o contato que você quer excluir, seja pela aba, conversas ou contatos. Já no contato, toque nos três pontinhos no canto superior direito, depois da opção, mais, e finalmente, bloquear. Agora com o contato bloqueado, vamos excluir, novamente toque nos três pontinhos no canto superior direito, e agora em, ver contato. E novamente toque nos três pontinhos no canto superior direito, depois em, editar. Agora toque no ícone da lixeira. Agora volte até a aba, contatos. Repare que mesmo bloqueado e excluído, o contato ainda aparece, para resolver, toque nos três pontinhos. E depois em, atualizar. Pronto. Se gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.